Bom dia, galera. Tô voando aqui no meu quarto. Hoje a gente vai pro médico. E fazer os exames e tal, essas coisas. Já deixei aqui o vídeo renderizando. Já deixei os vídeos de tudo. E os vídeos de hoje já tá tudo pronto. Cara, começou a chover do lado. Tipo, muito do lado. Vou tomar um cafezinho. Pronto, galera. Tô pronta. A gente já vai pro médico. E, mano, eu vou dormir tão gostoso no carro. Tô com muito sono. Tô com muito sono. São seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Tchau. Nossa, linda. Que linda, linda. Pega. Pega. Galera, a gente saiu do médico e agora a gente tá no shopping pra comer. Porque comida foi feita pra comer. Nossa, que linda, linda. Vai, dirige em paz aí, mamãezinha. Passe o código de barras dos tickets no leitor. Legal. Muito gente boa esse... Essa tiazinha que fala aí com a gente, né? Bem-vindo ao shopping Interlagos e boas compras. A gente boa, tiazinha que fala com a gente, né, mãe? Ela fala bem-vindo ao shopping Interlagos e boas compras. Gente boa. Gostei. Fazer amizade. Obrigado. Ele tá dormindo. Ah! Porta-tura, Roma! Nossa! Rolêzinho pelo shopping. Rolêzinho que te rolezinha. Mãoenzinha. Onde a gente tá indo agora? Fala pro público de casa que está assistindo nesse momento. Fala. Come palheta. Come palheta. Palheta. Não é palheta. Palheta. Você falou palheta. Não, eu falo palheta. Ah, para pro público de casa. Tá, a gente tá indo comer palhetas. Mexicano. Você grava com o celular? Como você depois deixa a tela como grande? Tem, tem sim. O que é? A tela fica tudo grande depois? Como assim, galera? Você grava com o celular. Ah. E a tela é pequena. Como fica grande depois? Magic! É sério? Eu tô falando sério, é mágico. Do nada assim? É, do nada. É meio haters flurken? É meio haters flurken. Magic, Rachel. Tá, então. A gente tem que comer palhetas, porque palhetas é bom. E palhetas não engorda, porque é totalmente natural. Não engorda, entendeu? É moramba, só achei, né? Eu vou querer de morango e leite condensado. Olha aqui, Gabriel. Aqui você vê o sabor de péssimo. O sabor de péssimo. Gordos felizes. Vamos casar com a palheta, mãe? Descer nas escadas rolantes. Descer nas escadas rolantes. Descer nas escadas rolantes. Vamos descer. Todo mundo descer nas escadas rolantes. Descer nas escadas rolantes. Cheguei em casa. Cheguei em casa. Meu Deus. Opa! É, minha gente. Cheguei em casa agora. Gravar, 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 gravar. Tchau, tchau. Agora é gravar até o amanhecer do outro dia. E aí, galera. Tudo bom com vocês? Que saudade de vocês. Gente, eu tô feliz. Sabe por quê? Porque hoje, minha mãe tinha falado assim. Não, você deixa os dias de jantar todo sexto e sábado. Porque a gente ia passar o dia inteiro fora de casa. E só vai voltar bem de noite. Só que não. A gente se voltou era uma hora da tarde, tá ligado? Então, eu passei a tarde inteira sem fazer nada. Eu editei uns vídeos. Deixo umas thumbs tudo pronto pra amanhã, sabe? Então, tá de boa. Tá de boa. Eu tô tranquila. Já tem vídeo pronto até... Sábado e hoje é sexta. Então, você não tá tão adiantada assim. Porque eu vou viajar na semana que vem. Se não tiver vídeo, é porque eu fiquei essa tarde inteira sem fazer nada. Desculpa. Mas não, vai ter vídeo sim. Relaxem. Não tem problema nenhum. Estou sob controle. Estou sob controle. E hoje... Nossa. Olha, eu nem falei pra vocês da minha toquinha, né? É minha toquinha que eu coloquei ela. Porque o meu cabelo tá macaquinha. Minha toquinha de cachorro. Ela é muito fofa. Então, eu gosto de usar ela. Só que eu nunca apareci em vídeo com ela. Primeira vez que eu não sei se... Mas beleza, galera. O que eu vou fazer agora? A gente pediu um rabibes. Um rabibão. Ó, vou dar um 360 aqui, ó. Calma. Pera. Vou dar um 360. 360. Caraca, velho. Quase que eu caí bonito agora. Mas pera. Com o pé agora. Com o pé agora. Olha o meu pé. Sem de suzeira. Sem de suzeira. Que legal, né, bebê? Mas beleza, galera. O que eu vou fazer agora? Vou esperar o rabibão chegar. Rabibão. Que eu estou com fome. Eu sou uma pessoa com fome, ok? Ai, estrada o pescoço. E eu preciso fechar a janela. Sabe por quê? Porque se a gente não fecha a janela, entra ladrãozinho aqui em casa de noite. Mentira. Eu acho que isso é impossível. Porque, tipo assim, minhas vizinhas são as nossas vizinhas na escola. Dá pra pular o muro? Dá. Só que por que elas iriam me roubar? Tá, tá ligado? Ou podem me roubar também. Ou eu posso roubar. Brincadeira. Nunca roubem porque não é legal. Nem borracha de amigos nessa escola. Por quê? Seu amigo vai ficar muito chateado. E você não gostaria que acontecesse com você. Eu já fui roubada várias vezes na escola. Todo dia eu faço três estojos. Com borracha perdida. Não, brincadeira. Mas eu perco muito, velho. Eu perco muito porque a galera rouba, tá ligado? Literalmente. A pessoa vem em cima e vai meia perder. Eu não tá vendo. Se não tem uma pessoa olhando pra aquela borracha, não é ela, entendeu? Você tem que tá olhando pra borracha e pra borracha ser sua. Se não, não é sua. Porque é bem complicado lá na escola. Mas beleza. Vamos dançar. Tá, galera. Agora eu vou esperar a minha janta. E é nóis. Habibis é bom. Todo mundo. Habibis é bom. Tô.